Olá pessoal, vamos pescar? Onde nós estamos hoje? Olha que beleza Olha as vaquinhas ali Ô Jamico, você entrou na frente das vacas O chifrudo na frente do chifrudo Isso credo É isso não Aí pessoal, pescando esse pontinho aqui Nós estamos aqui hoje Presidente Kennedy E saem uns peixinhos para nós Tempinho já que eu não posto vídeo Acho que tem uma semana, semana um pouquinho Vamos conseguir o vinho hoje E vamos ver se hoje é o dia do peixe Ou do pescador Pescar com minhoca Servar com raçãozinha de coelho E Botar uns dois molinetinhos na água Umas duas varinhas de mão Ver se saem uns tilapinhos, uns baga africano bruto Vamos ver se Dá sorte aí hoje, beleza? Acompanhe aí pessoal Saindo peixe eu vou mostrando para vocês E vou falando como é que está a pescaria Veio eu, o Jamica E o Ciro que está sentado no cantinho lá atrás Vamos lá Acompanhe aí Tchau, obrigado E aí é só corimbinho primeiro que saiu vai para a vida muito pequeno e nós estamos na piracema também pessoal só levar tilápia e bairro africano o peixe nativo volta para a água apesar de que eu acho que essa corimba que tem aqui é introduzida também não é nativa não é uma corimba que não parece não cresce muito só fica um pouquinho desse tamanzinho chega um quilo pouquinho é mais raro que pegar curimba acima de e acima de quilo é só o primeiro tilapinha tem um peixe beliscando esse molhete aqui também deve ser africano vamos ver se ela vai deixar a bichinha a bichinha a bichinha o peixe bateu aqui no molhete também pessoal só uma tilapa boazinha aí tem um peixe aqui também a bichinha a bichinha a bichinha balcinha só mais uma tilapinha a bichinha Agora sim, pessoal Agora, por favor A bruta aí, pessoal Show, hein Bora, bateu uma boca rosa Olha aí, ó Olha aqui, pessoal Essa foi na Na ração de coelho É só, entrou o bruto, hein Ó, ó É bruto demais Acorda É de que ela, hein É bruto, hein Ó, é só fazer a varinha Sofrer mesmo Tem uma tilapa aqui de cá também Eita Vem cá, julesco Nossa, pessoal A varinha virou um boadou Vem cá, bichão Vem pra perto Vem cá Vai pro mato, não 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 Vai pra pegar aqui pertinho Vem pro mato Olha Uau, pessoal Puxo bruto Nossa Ai, tá batendo mato Uau Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Você tá doido Puxo em mão, pessoal Nossa Monta a cara aí, bichão Monta a cara aí, bichão Tá vendo, hein Tá vendo Tava Tá vendo, bicho Bruto, hein Tenta tirar ele aqui, pessoal Hoje eu trouxe o pulsar Eu não esqueci, não Pessoal, que bagrão enorme, não consigo descer aqui, não pode escorregar, não vai caber não para o salão, não pessoal? Tá doido, só praticamente não coube no encursar. Olha aí, tá doido pessoal, ganho demais, que bago enorme pessoal, falei que eu vou mostrar direito para vocês. Nossa mãe, só vai lá, vou lá, vou lá do lado da minha perna, que vocês vejam, vai estar minha perna, tá doido, muito bom, vou tirar aqui pessoal, eu vou voltar. Pessoal, mais uma tilaipinha. Maré está subindo agora, acho que elas vão encostar. Pessoal, mais uma tilaipinha. Arrachucu do abacaxi de marataeses. Aqui são piausi. O abacaxi de maratinha. Relesca. Já tá boa, tá? Aqui está na minha boca. Fala pessoal, então indo embora, gente de pescaria, só o cipono lá atrás, então indo embora, ainda tem muito chão a rodar ainda, viu, o senhor já ficou mais afora, tá aqui, a inventaria que tá, peraí, deixa eu te dar um aumento aqui, ae, vamos ficar por aí, pescar de noite, de manhã durante o dia, o chapéu pô, o chapéu do senhor já foi embora, pra vocês verem como é que tá o vento aqui, olha lá, espécie diferente aí que vocês não viram ainda, olha lá, peixe chapéu, mas hoje foi isso aí pessoal, teve muito, 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 mas deu pra gente divertir um quadro, né, é isso aí então, beijo no coração, até a próxima pescaria, se Deus quiser, obrigado. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí